Vem lá no meu quintal Uma rosa enjuntada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Um e outro é igual Vem lá no meu quintal Daquela vida se irá Vá lá! Não é fim diz a nenhuma A rosa e o tamo geral Que dizer o boi da seca Que dizer depois da seca O mesmo cheiro deitar Tenho lá no meu quintal Uma rosa enjuntada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Com um nome e outro é igual Daí o lá no meu quintal Daquela vida se irá Para sol! Para sol! Com um cuero ou mais Cuero, cuero! As brunheiras é um jardim Vistar coberto de flores Ondas belas raparigas Ondas belas raparigas Vem bailar aos seus amores Vá lá! Tenho lá no meu quintal Uma rosa enjuntada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Com um nome e outro é igual Tenho lá no meu quintal Daquela linda roseira Quem tiver olhos azuis Quem tiver olhos azuis Pais pode recanar Os olhos azuis são poucos Os olhos azuis são poucos São custodes de alcançar Fui-te ver estavas lavando Fui-te ver estavas lavando No rio com a sabão Lavaste em águas de rosa Lavaste em águas de rosa Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro no fardo Se eu morrer e tu ficares Se eu morrer e tu ficares Adorando o meu trato Adorando o meu trato Adorando o meu trato Adorando o meu coração Ficou-te ver estavas lavando Ficou-te ver estavas lavando No rio sem a sabão E o mirabaixei o barco não anda Tem o meu amor Lá naquela banca Lá naquela banca Eu cá deste lado Violina baixei o barco parado Se eu tivesse amores Que me têm dado Tinha a casa cheia Até ao tirado Violina baixei o barco Então anda Tem o meu amor Lá naquela banca Lá naquela banca Eu cá deste lado Tinha a baixa E o barco parado Tinha a baixa Tinha a baixa Tinha a baixa E o barco parado E o barco parado E o barco parado O que é isso?